Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Falenops Mania, sempre com muitas dicas no cultivo de Falenops para vocês aí, tá? Quanto a adubação, quanto a rega, quanto o que você tem que fazer aí para suas plantas ficarem bonitas, replantes e tudo mais das minhas experiências eu vou passando para vocês. Hoje nós não temos muitas flores para mostrar aqui nesse orquidário, porque como vocês sabem eu tenho um outro orquidário onde eu coloco as plantas que estão floridas, né? Mas aí tem algumas abrindo, olha que linda essa Magic Eye. Logo as plantas que estão abrindo vão, ó, estão indo para lá para dar uma desafogada aqui e também para dar espaço para trazer plantas novas, né? Vou mostrar lá para vocês darem uma olhadinha nas plantas que estão floridas. Hoje nós vamos fazer um replante, tá bom? Vou mostrar para vocês aí o meu replante e a gente vai conversando sobre algum assunto relacionado a Falenops. Alguma pessoa me falou para me mostrar esse canteiro de lavandas de novo, ó. Queria que eu passasse mais devagar aqui, gente, ó. Muito fácil de ser cultivado. Basta deixar no sol, tá? Fazer podas periódicas. Quando começar a murchar as flores, você vem fazer uma poda radical aí em metade da planta. E aí rapidinho ela brota de novo e ela forma esses lindos canteiros. Aqui não é o ideal, porque está na perto da piscina e ela derruba sementinhas, ó. Mas elas estão aqui lindas, ó. São bastante, como vocês sabem, são bastante perfumadas, né? Então, para quem estava querendo ver, aqui as lavandas. E aqui, esse cenário, paradisíaco, maravilhoso. E todo mundo aí comenta com todas as falsas e orquídeas floridas. Geralmente vem para cá depois que começa a floração, né? São coisas maravilhosas, me enche de orgulho, porque é aqui a minha produção, né? Está pegando vento aqui ainda e o vento ele faz com que algumas flores murchem, ó, rapidamente, passem rapidamente. Mas eu estou pensando de pôr um vidro aqui, porque eu já tentei fazer várias coisas e não deu, mas eu vou colocar um vidro aqui fechando e aí essas plantas vão durar mais tempo, que é o intuito de trazer elas para cá e para que elas durem mais, tá? Para que elas saem da temperatura e fiquem na temperatura agradável, saem da temperatura lá do orquidário e fiquem na temperatura agradável e fiquem floridas por muito, muito, muitos meses aqui comigo. Enquanto está pegando o vento, elas já vão passando, é natural, tá? Quando pega vento nelas, elas murcham, elas sentem e acabam abortando a floração. Mas, por enquanto, está se mantendo. Então, vamos para lá, para a gente fazer o replante. Lá é o orquidário, onde eu produzo as minhas flores, para colocar ali. Olha que lindo esse caminho. Você sempre passa por esse caminho, que é o mais próximo, mas tem dois caminhos desse aqui em casa, tá? Hoje a gente vai fazer o replante de uma linda aqui, ó, que já passou a florada. Ó, ela está aqui, ó. É aquela coisa que eu sempre falo para vocês, gente. Não precisa você chegar em casa e já replantar, olha. Basta você manter a rega de acordo com o substrato, tá vendo? Eu comprei essa planta, ela já floresceu, eu cortei ontem as artes florais aqui, ó. E ela continua saindo raízes, ó, mesmo no substrato antigo. Gente, não precisa, assim que comprar, já replantar. A planta não morre porque ela está no substrato que ela veio. Ela morre pelo excesso de umidade que estiver aqui dentro. Então, se você consegue... Se você consegue... Se você consegue manter a umidade desse vaso, manter esse vaso com umidade, esperando que ele seque também, tá? Que não adianta você sempre jogar água. Você tem que esperar que ele seque. Se você deixar ele secar, você pode até, ó, ter o seu cultivo para sempre aqui, ó. Só colocar na sua bancada, que ela vai florescer anos e anos aí, sem precisar retirar, sem precisar você mexer nessa planta, sem precisar você replantar. Basta que você acerte a mão na rega, tá? Como eu padronizo tudo, eu vou fazer um replante, daquele replante que você já sabe, que eu mexo o mínimo possível nas raízes. E como eu coloco no vaso de barro, essa plantinha, ela vai continuar. Ela não vai parar porque ela vai sentir o replante. Ela vai continuar a vida dela a partir daqui, porque ela não vai ser muito manipulada, muito mexida. Então ela acaba não sentindo o replante que a gente faz. Estou aqui com a planta. Primeiro eu vou apertar aqui, ó, para o substrato ficar molinho. Viro. À medida que eu viro, ó, eu já vejo, ó. Tem casca de... Tem fibra de coco. Tem... Tem um pouco de esfagno. Aí eu vou olhar aqui no fundo, ó, se tem aquela esponja. Não tem porque essa planta aqui é de orquidário, ó. Vou só retirar um pouco do esfagno que tem aqui, ó. Mas não vou mexer, ó. Se o esfagno estiver grudado na raiz, não mexe. Vou tirar essas plantinhas. Tá vendo? O que caiu, caiu, ó. Não vou mexer em nada aqui, ó. Porque o esfagno está grudado nas raízes. Caiu o excesso. Caiu o excesso, tá ótimo, tá? Você só verifica aqui no fundo se tem aquela esponjinha. Se você for amarrar numa árvore, não precisa nem tirar a esponjinha. Tá vendo? Eu deixei o esfagno que estava lá. Não manipulo muito as raízes. Não retiro nada. Aqui o meu vasinho de barro, ó. Vou pôr argila escondida que vai me ajudar a secar esse esfagno que está na planta. E o esfagno que eu ainda vou colocar aqui. O segredo do seu replante é você acertar na rega, tá? Olha, a alquíria virada na lateralzinha. Aqui você passa um palito para você segurar essas raízes. Se você não tiver palito, você pode prender com o próprio esfagno. E segura bem, tá? Prendi, cortei o excesso aqui, ó. A planta já está plantada. Se você não tem tanta afinidade com esfagno e acha que se você colocar mais esfagno aqui, a sua planta pode apodecer, você pode completar com a argila expandida. Eu, como eu já conheço a minha rega, então eu completo aqui com esfagno. Para você ver, como eu não tenho medo de utilizar o esfagno, tá? Mais que ele retenha a umidade, ele é um substrato para mim que eu consigo manipular, que eu consigo ter nas minhas orquídeas sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Porque eu sei quando essas plantas estão secas. E quando você sabe que a planta está seca, a gente sempre precisa colocar a mão no vaso. Se o vaso estiver clarinho, assim como ele está, ó, tá vendo? Essa parte aqui está molhada, ó. Aqui, ó. Quando o vaso está assim, ó, com essa cor, está molhado o substrato. Se o vaso estiver clarinho, nessa cor aqui, está seco o substrato. Mas sempre tem que pôr a mão no vaso para ver se o substrato está úmido ou se o substrato está seco. Antes de regar, tá? Geralmente, quando você tem um vaso de barro e com bastante esfagno, a sua orquídea precisa de água somente duas vezes na semana, geralmente. Mas sempre você tem que estar olhando. No meu orquidário, eu sei que se eu regar três vezes na semana, está ótimo, tá? Mesmo com esfagno, porque é um orquidário aberto, porque aqui pega ventilação, é bastante arejado. Então, mesmo com esfagno, eu sei que essa planta precisa de um pouco mais de rega. Porque tanto o vaso quanto a argilha expandida que eu coloquei aqui embaixo, vai sugar aí a água junto com a minha planta. Então, ela vai ficar aqui, ó, nesse ambiente com bastante luminosidade. E rapidamente, ela vai florescer como todas as outras, tá? Não mexe muito na sua planta, tá? Quanto menos você mexer, quanto mais humanizado. Humanizado quer dizer, pensando na planta. Que você não vai querer trocar ela de local, mais bruscamente, sem retirar todo o substrato. Então, isso é um replante humanizado. Quanto menos você mexer na planta, mais rápido ela vai florescer. Porque ela não vai parar. Quando você retira todo o substrato, a planta, ela vai recomeçar o seu estado vegetativo. Apodrecer todas as raízes, perder tudo, secar tudo, pra emitir novas raízes. Nesse jeito que eu tô replantando, não perde nenhuma raiz e ela continua ali com as raízes em direção ao vaso, pra grudar no vaso, pra grudar num tronquinho. Então, você sempre tem que fazer uma coisa mais humanizada, mexer menos possível nas plantas, tá? Muita gente me pergunta assim, qual adubação que você usa? Porque suas plantas são bonitas, gente? O processo pra que as suas plantas fiquem bonitas, começa desde a hora que você compra. Pra comprar uma planta, não existe... Outra pessoa me perguntou, ah, depende do porte da planta, a planta é especial ou não? Não, não tem isso, tá, gente? O que você tem que levar em consideração é se a sua planta está enraizada, se as folhas estão durinhas, tá? Se tem raízes bonitas, raízes com coifas aparecendo, coifas são essas ponteirinhas verdes, ó. Se tem isso dentro do vaso, se tiver isso, isso mostra que a sua planta está saudável. Então, é a partir daí, a partir da compra, que você determina se o seu cultivo vai ser bom ou não. Fazendo uma troca de vaso, um replante, como eu mostrei, um replante mais... Com mais carinho, com mais humanização, sem ter que mexer muito. Coloca ela num local com mais luminosidade e isso você vai conseguir ter um bom cultivo aí, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo!